Está sendo julgado pelo Tribunal do Júri de Pato Branco, Claudir Lisboa da Silva, o marmita. Ele senta no Banco dos Réus, acusado por furto e tentativa de homicídio contra policiais, enquanto tentava fugir da polícia. Ele já foi sentenciado a mais de 100 anos de reclusão. É uma das maiores sentenças da história do direito penal do sudoeste do estado do Paraná, condenado por crimes de estupro, roubos e pela morte do servidor público Guilherme Ambrosini, com disparo de arma de fogo na madrugada do dia 12 de junho do ano passado, no bairro Fraron. Este júri começou por volta das 9 horas da manhã de hoje e deve ter o encerramento por volta de 15 horas da tarde desta quinta. Pelo menos existe essa expectativa. As testemunhas estão dando agora a sua versão dos fatos e a sentença, portanto, será revelada nesta tarde. Com a presidência do juiz de direito Carlos Gregório Bezerra Guerra, atua na acusação a promotora Cristina Elizabeth Langhammer e na defesa do réu a defensora pública Gabriela Ruzeni.